Olá meninas, olha quem tá aqui pra fazer um videozinho de rotina na sua cadeirinha nova, a Bluezinha, né filha? Gente, mas primeiramente, eu gostaria de deixar uma mensagem pra vocês, de obrigada, muito, muito obrigada, um beijo no coração de cada uma de vocês que deixaram mensagenzinhas pra gente voltar a fazer vídeo no canal com tanto carinho, não consegui responder uma por uma, mas eu vou responder, eu prometo Um beijo grande pra todas vocês, e o carinho de vocês, nossa, agora a gente é muito feliz hoje, a hora que a gente abriu a página, a gente não tava mais entrando no nosso canal e a hora que eu abri o último vídeo, as mensagens deixaram a gente muito feliz, então a gente resolveu voltar a fazer videozinho Então, um beijo grande, grande pra vocês, no coração de vocês, pra cada uma Meu da Bluezinha e da turminha toda E um beijo grande, também especial, pra Maria Elisa, lá seguidora do nosso Instagram Maria Elisa que me pediu um beijo Mil beijos pra você, Maria Elisa, obrigada pelo carinho, tá? Nós amamos muito vocês, meninas, muito mesmo, sem vocês nosso canal não era nada Não é nada, né? Então, um beijo grande e vamos lá pro vídeo Gente, olha o tamanho da cadeira que esses bebês ganharam É um bebê conforto turbo, gente, é enorme, é do jeito que eu queria Que coubesse também os bebezinhos grandes, né gente? No caso, a Zariana E esse aqui cabe certinho na Zariana, olha Era um bebê conforto da marca Infante Que eu nem chamo de bebê conforto, eu chamo de cadeirinha porque é muito grande Olha que a Bluezinha sumiu lá dentro, ficou um cisco lá dentro E até os grandinhos, o pezinho fica certinho E hoje eu vou mostrar pra vocês também como fazer bebê conforto Versus cadeirinha de papinha Quem aí tem bebêzinho reborn e fala Ah, eu queria tanto ter uma cadeirinha de papinha, mas eu só tenho bebê conforto Ou, ah, eu tenho bebê conforto, mas eu queria ter a cadeirinha de papinha também Ou, tenho bebê conforto, não tenho bebê conforto, eu dei a cadeirinha E pense em ter o bebê conforto, porque o bebê conforto comprado e usado, gente Ele não é caro, você acha bebê conforto até de 40 reais E eu vou mostrar pra vocês como a gente transforma esse bebê conforto em uma cadeirinha de papinha E agora? Bom, gente, eu tenho essa bandeja que eu comprei no Mercado Livre Ela custou exatamente 26 reais pra quando eu tinha um carrinho que eu tinha ganhado no brechózinho Só que o carrinho era muito grande, era difícil de tirar do quarto Não dava nem pra andar dentro da casa direito, porque a nossa casa é pequena, né filha? Nós não moramos em casa grande E aquela cadeirinha de papinha que eu comprei e mostrei pra vocês no videozinho Eu desfiz dela pra comprar este bebê conforto O cidadão Dá licença pra mamãe Pra comprar esse bebê conforto, porque a cadeirinha também não cabia no quarto E o bebê conforto coube certinho no lugar que depois eu vou mostrar pra vocês Bom, gente, se vocês têm um bebê conforto E vocês têm vontade de ter uma cadeirinha de papinha Não compre os dois, não é necessário Ó, tanto pra esse bebê conforto que é grandão, como se fosse uma cadeirinha já pra bebês maiores E tanto o bebê conforto pequenininho, aqueles menorzinhos Essa bandeja vai servir, porque eu tive dois tipos de bebê conforto pequeno E agora eu tô com esse grandão e vai servir E eu vou mostrar como a gente faz Primeiramente a gente vai catar essa alça E vai colocá-la pra trás, né? Feito isso, a gente vai encaixar Olha só, ele tem dois encaixes aqui Mas esses dois encaixes vocês ignorem, porque é pro carrinho Aqui no bebê conforto não vai precisar dos dois encaixes A gente simplesmente vai colocar aqui, ó Vai enfiar de um lado aqui E vai enfiar do outro aqui, ó Vou ver se eu consigo fazer com a mão só Do outro aqui E enfiar, gente, ó Simplesmente você vai encaixar E ele fica... A bandeja fica certinha, pessoal Olha isso Então, gente, se você... Olha, tem uma cabeça de um gato em cima da mesa Com... Ô, Bento, querendo aparecer no vídeo Aí assim, gente Você simplesmente encaixa Essa bandeja assim, ó Fica firminho Que dá pra você brincar De dar papinha nos seus vídeos Fazer fotinhas pro seu Facebook Pro seu Instagram No que você mais gosta de postar Snap E fica lindo Fica bebê conforto Versus cadeirinha de refeição Então não precisa ter aqueles trambolhos Tudo que às vezes nem cabe na casa E até fica caro Se você tem um bebê conforto em casa Você só vai gastar mais R$26 Pra tá fazendo um bebê conforto Cadeirinha de refeição junto E olha como fica bonitinho E agora Eu vou dar alguma coisa pra essa menina Porque essa menina tá de mau humor Porque ela acordou com fome, gente Então vamos dar alguma coisinha pra Bluizinha? Bom, gente Eu falei rotina Não é bem uma rotina, né É mais um vídeo Ensinando a fazer uma cadeirinha de refeição Com o bebê conforto Mas alimentando a senhorita Bluiz Gente, a Bluiz vai comer aqui, ó Uma papinha de mamão Né, de que lanchinho da tarde Ela acordou, gente Agora E ela tá com essa cara emburrada Porque ela tá com fome, gente É por isso que ela tá com essa cara Toda amarrada, gente É por isso, meu Deus do céu A Bluiz não gosta muito de mamão Mas a Bluiz tem o intestino meio ressecadinho Então ela precisa comer mamãozinho Pra ficar com o intestino no dia Em dia, né Não no dia Em dia Pra mim Gente, meu celular tá com defeito, gente Espero que esse vídeo saia Porque eu já tinha feito um vídeo anterior Essa semana eu já fiz três vídeos E os três vídeos não pegaram Ai, que gostoso, meu Deus Ai, gente Eu vou acabar de dar aqui pra ela Antes que aconteça um desastre Que eu sou desastrada Dando papinha pra beber E já voltamos Pronto Quem foi que papou tudo? Fala pras meninas que fez cara feia Amarrada Mas comeu tudo O mamãozinho Que daqui a pouco ela mama um tetêzão E vai tomar um banho daqui a pouco, né Meu amor Olha como ela tá toda estilosa, gente Olha que linda Cadê o seu ursinho, filha? Cadê o seu ursinho? Olha o seu ursinho Olha o seu ursinho Coducha Agora eu vou mostrar pra vocês Onde que a Bluiz está lá no quarto Bom, meninas E a Bluiz tá ali, ó Eu coloquei ela nesse cantinho Com o tripé que a gente tem aqui em casa Eu achei que ficou muito da hora Então, ó, aqui tá a meninada, ó Veio deixar um beijo pra vocês bem grande E agradecer o carinho de cada uma de vocês, tá? Um beijo Pra vocês, ó Deixa eu tomar um geral no quartinho pra vocês Verem, ó, como que tá Tá assim, não mudou quase nada Apenas Ali o cantinho com a Bluiz Eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente O próximo eu prometo que eu faço Rotina Porque eu não sei se vai gravar, então Bom, que só...